Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, às vezes para o artista dar entrevista, tem entrevistas que devem ser ruins pra caralho. Tipo assim, que a... A pergunta já está requintada dez vezes. A pessoa não... A pior coisa é quando a pessoa não fez um esforço para ler um trechinho de falar para saber quem ela está entrevistando. Aí você fica assim, cara, por que você está me entrevistando? Porra, mano. É foda, né? Você não sabe nem meu nome. O que você quer saber? Então, essa situação ruim, quando você vê a malícia ali por trás para poder te ferrar e fazer uma manchete... Como é que fala? Como é que chama? Hooker, não? Hooker é outra coisa, gente. Não sei. Manchete Hooker? Gancho, como é que é que faz? Que faz o quê? Não, mas tem um negócio que chama na internet hoje que eu... Caça níquel. Caça níquel. Isso, mas chama isso. Clickbait, clickbait. Porra, eu falei clickbait. Você não me ouviu. Você falou caça níquel. Não, eu falei fake news. Fake news, ah, Caça níquel. Caça níquel. Nossa, eu fiquei tão empolgada que ele sabia o que ela queria falar. Fake news, cachorro! Certeza que os filhos dela... Bunchline! É que eu pensei no hook do Bunch, do Bait, né? Que é o... Certeza que os filhinhos dela em casa... Clickbait, né? Mãe, nossa! Nossa, onde você está com a cabeça? Afi, afi. Afi, tá lá, não pode ir, pai, não sabe. Eu acho que desde o... Não, eu já tinha isso. Eu esqueço muito as palavras. Eu esqueço o nome das palavras. Eu também. Aí as pessoas acham que eu não sou inteligente, às vezes, porque eu esqueço as palavras, mas não entendo nada. Aí você fala assim, não, eu fui educada em... Na América. Na onde? Na América. Não, porque eu esqueço inglês também, nada. O problema é que eu esqueci as palavras. Eu sou ruim com datas, nomes... Também sou. Todo mundo fica triste comigo que, tipo, chega o aniversário do meu amigo ou da minha amiga e eu não sei. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou 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 que